Eu tinha medo, Raul! Você foi? Eu tinha medo, Raul! Eu tava com medo! Ah, foi embora! Mais um! Não! Pode segurar! Eu tô com medo! Meu, você não quis ir ali! É bem legal! Ah! Eu vou com a mamãe! Eu tô com medo! Queria pra ir lá em cima nos perros! Aí, Raul! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Eu tô com medo!